Ah, que peninha! Eu quero carro na TV desse sabadão, vai ficando por aqui. Sábado que vem eu volto com mais novidades, quero carro pra você. Curtiram aí? Floripa Pneus, Super Óleo, Arte Ratan, Revisa K. Gente, são multimarcas no meu programa. Sem lojas com zero quilômetro, Auto Mega. Tivemos um test drive do 530, acho que vocês viram que o 530 é mais um carro que a Lifan lançou, que veio pra ficar. Parabéns, Lifan, adorei o carro. Foi um sucesso. Sábado que vem eu volto com mais novidades, com mais test drive. Gente, logo, logo vou estar fazendo test drive lá na Auto Mega. Gente, vocês vão ver o novo Renault Sandero, o Stepway. Gente, o carro tá um sucesso. Olha as imagens aí do carro, a cor ferrugica e maravilha. Bom, sabadão fico por aqui. Um bom sabadão, fique com Deus, um bom domingão. Sábado que vem eu volto com mais novidades. Quer fazer parte do Quero Carro na TV? Tá montando a sua loja? Quer que eu grave o seu estoque? 3034-4374. Ou entre no Facebook, temos a nossa TV online em 24 horas. É, ligadinha com você. E aqui na Band é bom demais, porque aqui na Band é pra todo o estado de Santa Catarina. Um beijo no seu coração, eu vou entrar na minha super máquina e um bom domingão. Fique com Deus. Wilson, obrigado, meu querido. Tchau, fique com Deus. Muitos carros pra você Muitos carros do mesmo Quero Carro na TV Preço especial vai ter Para um carro escolher Assista o programa Quero Carro na TV Booo 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 A CIDADE NO BRASIL